O Centro de Memórias do Museu Judaico de São Paulo apresenta a exposição Um Passeio pela Infância no Clube Hebraica. Com um acervo significativo e diversificado, a equipe do museu retrata um passeio pelas lembranças das crianças da comunidade judaica brasileira desde 1920 até os dias de hoje. A exposição Um Passeio pela Infância no Clube Hebraica de São Paulo retrata as memórias guardadas desde 1920. Com um acervo de mais de um milhão de páginas de documentos e 100 mil fotografias, a amostra expõe o cotidiano das crianças judias guardadas pelo Centro de Memórias do Museu Judaico de São Paulo. Nós temos muitas fotografias de crianças desde peladinhas, na praia, era uma coisa que se fazia muito, tirar foto de criança bem pequena. Então, essa primeira infância está bem retratada aqui. A segunda parte que eu chamo a atenção é das escolas judaicas. Nós temos fotos das escolas do Cambuci, Luiz Fleitlich, Talmud Torá, escolas que não existem mais, mas no Centro de Memória nós temos guardado para a posteridade, para quem quiser relembrar um pouco da trajetória das escolas. Décadas de memórias estão retratadas na exposição, que desperta a curiosidade e a surpresa de encontrar o passado vivido ao longo da trajetória e consolidação da comunidade judaica no Brasil. Uma das nossas primeiras visitantes aqui nessa exposição foi a Mora Sara, que era da escola do Cambuci. Ela entrou e ela logo veio aqui, se identificou, falou, olha eu dando aula, olha eu como professora, eu sou capaz de lembrar o nome dos meus alunos. Então, nós convidamos ela para ir ao Centro de Memória para poder identificar as fotografias. Venha ver a exposição e vê se você está em uma das fotografias aqui. Vou chamar o Pedro Herzi em especial, porque tem uma foto dele de escoteiro na época da Vaiandava. A exposição está aberta até dia 30 de dezembro, de segunda a domingo, na Galeria de Arte da Hebraica de São Paulo. Vem até o dia 30, que você vai poder procurar se você está em uma dessas fotografias aqui da sua infância.